Tchau, tchau. Tchau, tchau. Om Shri Jagan Matre Namaha Om Parameshwaraya 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 Namaha O que é o que é o que é? É que significa que ela tem um poder de uma forma, e tem um poder de uma forma. Ou seja, o poder de uma forma. O poder de uma forma interna. O poder de uma forma interna ser Barbada, o poder de uma forma interna. Ou seja, dippy do dia em que você tem um poder de uma forma interna, O que é isso? O que é o que é o que é? A gente não fala assim. Vem ser o sombra é toda. Ainda que a Ayala não tem nada mais. Já que há um um mundo 3. Não há um destino em mais ou menos. Este é outro mundo. Este é Sva Sikti. Este é o Brahma, que aí você tem um um mundo 3. aswasakti, thanasvanta-sekti e-de-te-o-n-do-dá-ni-ni-vektham-che-yatom. Alága Brahma-mu thanaswasakti-ni-hashray-i-n-chi-yewa-ta-aswasakti-yelanty-di-yatani-ki-aputhechpa-nadhi-kādi-o. Para que não possam ter liberdade, o valor que ele não possui. Não possuem o valor. O valor que ele não possui. Você possui o valor que ele possui. Para que ele possui. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que o povo deve fazer isso. Sonhante, que o povo está falando sobre isso. O que significa o povo está falando, é comemorar. O povo está falando sobre isso. O povo está falando sobre isso. 5.11.13 Então, é isso aí. O que é o que é o que é? O que é que você conhece? E aí, quando você não conhece alguém? Aí você não conhece alguém, você não conhece ninguém. Então, você não conhece ninguém. O que é isso? Essa é a vida. É o que você conhece. E aí, você conhece alguém? O que você conhece? Não tem nada. Não tem nada quebrar com o que você conhece. Você conhece alguém. É um grande. Não tem nada quebrar a sua vida. Não há nada, não há nada. . . . . . . O que é que ele tem que realizar, a corica, a spandana, o espandana e a oração, o amada e a brahma é que ele tem que trabalhar em fraah, no crime ela tem que viver, no crime é que se sentir. O que é o que é o que é? Se você está em um poder, você pode fazer um poder. O que é? Ele é um poder. Se você não tem um poder, não tem um poder, não tem um poder. Você pode fazer um poder, você pode fazer um poder. Então, o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que? O que é? O que é? O que? O? O que é? O que é?